Fala galera, aqui é o Beloni e hoje estamos aqui com o jogo Steel Rising. Eu vou passar pra vocês como derrotar o boss Selenita do Louvre. O primeiro boss de fato mais difícil do jogo, tem outros boss antes, mas esse é o que apresenta um desafio um pouco maior também, né? Nada impossível de passar. Claro que quem não tem hábito de jogar Souls-like pode ter dificuldade, pode garrar nesse boss. Então eu decidi fazer esse vídeo de dicas aqui explicando qual é a melhor maneira de você passar esse boss. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que em jogos de Souls-like, se o inimigo ele é grande, o correto é você lutar perto dele e não longe dele. Eu sempre digo aqui que quando você chega pra enfrentar um boss, quando você chega pra enfrentar um inimigo mais forte, é muito importante você fazer uma leitura do que está sendo apresentado pra você. No caso desta luta aqui, nós temos uma área grande e nós temos um inimigo grande, mas não necessariamente quer dizer que você tem que ficar fugindo do inimigo, muito pelo contrário. Observa também o tipo de arma que o inimigo tem, né? Que a gente fala ali também o moveset. O inimigo tem uma foice e um escudo e o inimigo não é tão rápido assim, você observa que ele movimenta bem lento. Então qual que é o correto aqui, qual que é a primeira postura sua que você precisa ter no primeiro momento de batalha? A batalha vai ter alguns momentos aqui, tá? Primeiro momento você vai ficar perto dele e vai tentar esquivar sempre pra direita. Não esquiva pra esquerda, porque pra esquerda ele tem a arma de foice. Você esquiva pro lado da direita, que é a parte que tem o escudo. Claro que você pode esquivar pra direita, pra esquerda, de acordo com a situação. Mas o normal, se você estiver de frente pra ele e for dar o golpe, esquiva sempre para a direita. Outro ponto importante, equipa os itens arremessáveis. Bomba flamejante, bomba elétrica, bomba de gelo, bomba paralisante. Equipa todos esses itens que você vai precisar. O item de recuperar a vida entra na batalha com ele cheio. E também o item de recuperar a vida contínua, que vai recuperando sua vida ali durante alguns segundos. Esse é o primeiro momento da batalha. Então você vai atacando ele, esquiva, ataca com calma, dá dois golpes. Toma cuidado, vigia ali a sua barra de energia, sua barra de vigor. E aí na hora que o escudo dele começar a pegar fogo, você vai tomar um pouco de cuidado. Porque se você atacar de frente pra ele, ele vai defender o teu golpe e vai deixar você vulnerável. Então esquiva pra direita, ataca, espera ele atacar de novo. Ele vai atacar, ele tem esse golpe de raio. Esse golpe de raio dele, inclusive, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Esse golpe de raio dele, você pode esquivar perto. Se você estiver longe, é só esquivar também, não tem erro não. Mas você tem que tomar um pouco de cuidado, que tem alguns golpes elementais que eles vão deixar você com dano contínuo. Então toma um pouquinho de cuidado pra você não tomar esses danos elementais. Então, primeiro momento ali, você iniciou a batalha, começou a dar dano, arrancou, diminuiu um pouco a vida dele. O escudo dele pegou fogo, você vai tomar cuidado, porque ele tem esse golpe dele, esse golpe que ele vai pra frente. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, observa. Esse é o golpe de raio, agora ele vai dar esse golpe aí. Esse golpe é um golpe que você tem que tomar um certo de cuidado, tá? E aí assim, observa o que eu tô fazendo, eu não fico muito longe dele. Ele deu o golpe, você esquiva pra direita ou pra esquerda, o que for melhor pra você. Vai pra trás dele e continua atacando. Não importa muito qual arma que você tá, não, tá? A classe que você tá, não importa muito isso, não. Então você utiliza as suas bombas pra você dar dano ao inimigo. Inclusive tem uma bomba bem interessante, que é a paralisante. E a congelo também é legal, tá? Você usa pra você deixar o inimigo imobilizado. Tá quase imobilizando, tá vendo aquela barrinha ali, ó? Aquela barrinha ali que aparece, aquela barrinha em branco, quando você seleciona o inimigo, ela tá subindo, observa, ó. Acabou de quebrar a defesa, aparece ali o vermelho, você consegue dar um golpe crítico no inimigo, ó. Arranca uma quantidade legal de vida e aí você continua atacando. Na hora que o inimigo, ele colocar eletricidade na sua arma, na sua arma da mão direita, né, que é a foice, essa hora você precisa prestar um pouco de atenção, porque agora ele tem dano de fogo e dano elétrico nos seus ataques. Ele tem alguns ataques de área também. Então você vai continuar ali esquivando para o lado direito, tomando cuidado com seus ataques de área, né, que é o golpe que ele joga vários projéteis elétricos e ele tem esse avanço também, que ele parte para cima de você. Toma um pouquinho de cuidado com esse avanço aqui, ó. Se você ficar mais perto, é mais fácil esquivar. Você viu que ele atacou, ele foi para cima de mim, ó. Esse ataque dele aí, se você ficar um pouquinho mais perto dele, é mais fácil para esquivar para a direita, tá? Então, feito isso, o que você vai fazer? Você vai esquivar, toma cuidado com os ataques elétricos dele, continua atacando e pronto, não tem erro. Você vê que eu usei ali a granada de gelo, está praticamente morto, titã destruído. Bom, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo de dicas. Não deixe de comentar aqui se você está jogando o Steel Rising. Lembrando que eu estou fazendo live aqui do Steel Rising. As lives estão bem legais. A live agora do Steel Rising volta agora sábado, dia 10 de fevereiro, né? Normalmente eu faço a live ali 8 horas, 18 horas, dependendo do dia. Mas esses dois horários, deixa aí o sininho de notificação ativo, porque nas lives eu troco muita ideia, explico muitas coisas também dos jogos Souls-like, né? Então deixa aí. Tem um vídeo de dicas também inicial para esse jogo. Recomendo vocês assistirem, porque é um vídeo bem, bem completo. E nesse vídeo eu explico atributos, explico ficha técnica dos personagens. Enfim, explico tanta coisa nesse vídeo. É um vídeo extremamente robusto. E tem muita informação, informação de combate, de itens, de progressão. Enfim, é muito bom para quem não tem experiência nenhuma com o Souls-like. É o seu primeiro Souls-like ou para você que já está jogando. É isso. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu, já é. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.